Música Passei pelo vale da aprovação Enfrentei problemas com determinação Hoje eu ergo minha voz em louvor E a Ti, meu Deus, dedico o meu louvor Passei pelo vale da tribulação Minhas lágrimas eu derramei Mas alguém por mim não me orou É você o amigo que Cristo me ofertou Lá no vale com fé e oração De joelhos na comunhão Eu ergo em Cristo Ligados no amor Lá no vale E tornei o vencedor Se os sonhos partidos Quiserem levar Vem lá Resistir de dor E a Deus abandonar Conte sempre que Ao seu lado estarei Segure sua mão Amigo e a Cristo O levarei Lá no vale Confiai Confiai oração De joelhos De joelhos De joelhos Canto o munhão Reu em Cristo Ligados no amor Lá no vale me tornei um vencedor Lá no vale confeio na razão De joelhos, da corrupção Lá no vale me tornei um vencedor 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 Lá no vale me tornei um vencedor